Léo, eu te agradeço por ser meu amigo e por ter me ajudado a construir esse programa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite de entrar nessa loucura aqui que eu te propus 11 anos atrás lá no Agora é Tarde. E cadê essa brabeza toda quando o Léo foi mandado embora da SBT por causa de piada? Sabe o que é engraçado? Quantos aconteceu? Eu apostei informalmente com o Rafinha, que é teu desafeto, e eu ganhei. Sabe por quê? Porque ele apostou que quando o Léo foi mandado embora da SBT por causa de piada, você ia pedir demissão também. Por um segundo, por conta de tudo que você fala, ele achou que você tinha princípios. E eu falei pra ele, Rafinha, não vai, não vai. Abrir mão de centenas de milhares de reais por mês, poder político nascendo, influência no Brasil por causa de amigo? Princípio? Não vai, não vai. E não foi, né Danilão? Não foi. Rei morto, rei posto.